Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Diniz na área, trazendo para vocês esse airdrop do C-Car. Esse joguinho aqui de NFT, que olha quanto que está o carrinho mais barato para você jogar nele. Tem gente que está tirando aí tipo de 30 dólares por dia. Eu ainda não consegui entrar porque o mais barato é 666 C-Cars. Olha a cotação dele hoje, 165, agora são 5 de setembro, é 7 e pouquinhos, 7 e 10 da noite. 1,65 minha gente, então isso aqui vai dar mil, mais de mil reais. Então para mim no momento não dá, mas eles estão fazendo um airdrop aqui, que se você completar as tarefas direitinho, as tarefinhas meio chatas, mas é fácil, não é difícil não, só é chatinho. E eu vou deixar o código de referência aí na descrição, você pode usar ele, peço que vocês usem para dar aquela força e também para vocês usarem o seu próprio código para conseguir mais moedas. Então vamos tentar aqui, eu vou fazer na hora, ainda não fiz, estou vendo agora, vamos ver aqui, né. Vamos tentar, eita. Botocars é o primeiro NFT Racing, jogo de corrida desenvolvido pelo time da Game Loft, Pô, Game Loft de Impact? Caramba, é um time de peso, hein. Não sabia dessa não, cara. Aqui está o website e tal. Ó, você ganha 10 C-Cards e para cada referência, desculpa o barulho que eu moro na frente de uma avenida e não dá para fechar a porta porque está muito quente. E para cada pessoa que você referir, mais 3 C-Cards. O airdrop vai ser dia 20 de setembro que vai começar a distribuição. Os top mil com mais referentes, os 4 mil participantes dos sortudos vão receber o airdrop. É, não é todo mundo que vai receber, né, mas vamos tentar, né. Vamos nessa. Bom, a primeira coisa, entrar no Telegram deles, no canal, esse é o canal, né, subscribe. Aí volta lá, desculpa a demora, entra no grupo. Entra no grupo. Volta lá. Segue no Twitter. Retweetar a postagem fixa e marcar 3 amigos. Vamos lá. O outro está meio lento, né, galera. Está na hora de trocar, né. Vamos ver se eu entre em algum jogo aí que dê um retorno bom. Vamos procurar aqui a mensagem fixa. O tweet fixado está aqui, achei. Vou curtir, por via das dúvidas, né, retweetar, você vem aqui comentar o tweet. E aí marca 3 dos seus amigos. É de preferência, você tem que ser amigo, certo? Então você tem que seguir a pessoa. Então, veja aqui, ó, você segue um ao outro. Então você tem que ter um tweet. Então você tem que ser amigo. Então você twitter. Certinho. Vamos voltar lá para ver quais são as próximas tarefas. Fã page do Facebook Tem que ter o Twitter, tem que ter o Facebook, tem que ter o Telegram, tem que ter Discord Tem que ter o Discord Ué, por que eu não tô logado? Agora deu mesmo Eita, saco Ah, eu com a dona ajudasse seria bom Mas também com esse monte de guia aberta, né? Eu inserir uma cena antiga Ah, olha, eu sei não, viu, cara? Vamos ver se essa aqui vai Foi Vamos seguir aqui a página deles Bora voltar lá Discord Vamos lá pro Discord Você que tá procurando esses jogos de NFT, blockchain Cara, você tem que ter Discord Porque a maioria A maioria pede pra você Quando faz airdrop também Pede pra você Seguir no Discord Deixa eu reconectar aqui Cara, é muita guia aberta, né? Vou fechar aqui Fechar isso aqui E o do Twitter eu não vou fechar não Provavelmente ele vai pedir o link do retweet, cara Deixa eu só fechar isso aqui Essas aqui eu tenho que deixar aberta Que eu utilizo bastante Então vamos lá Tá bom, gente Eu autorizo Ele não é uma história de dormir pra você Essa é boa Vou baixar um pouquinho esse volume aqui Tô usando aqui uma No Copyright Music Prologado Ok Não é Não entrou? Bom, vou tentar de novo, né? Vocês vejam É coisa simples Só é chatinho, cara Só é meio chato Certo Agora acho que vai Ele tava deslogado Não sei por que, cara Eu não limpei Eu não lembro ter limpado o caixa Ah, agora acho que vai certo Agora acho que vai dar certo Discord Pode continuar, amigão Abrir Discord Portugal E é isso, né? Quero que termine logo pra esse vídeo não ficar grande, né? Certo Entramos no Discord deles Cadê? Aqui CryptoCars Ok Vamos ver o que mais precisa Ah, o seu endereço da Binance Smart Chain Certo? Aí você teria de ter a Metamask Se você não tem Eu vou Logo mais Eu vou fazer um vídeo É simples É uma extensão aqui do Google Mas tem que tomar cuidado Com o Scan Ah, quando você tá Aqui é fácil Se você tá com a sua Metamask A extensão instalada no Google Chrome É só você vir aqui, ó Clicou aqui Copiou pra área de transferência Vem pra cá Colou Mandou Comando o que, meu filho? Você mandou a mensagem Diretamente com o bot Não mandou a mensagem Tá, tá bom Tá bom Tá bom Certo Ah, tá É que agora eu tenho que Eu tenho que Confirmar As tarefas que eu fiz Siga no Twitter Tá, tá, tá Isso aqui eu fiz Tá bom É o meu Nome de usuário Não, gente Para com isso Não, cara Que saco Gente, você dispõe a minha burrice aqui Aê, garoto Esse é o Telegram Web Eu não sei mexer muito bem Mas vamos lá Ttps Eu tô com preguiça de entrar lá na página do Orkut de novo www.twitter.com.br Serginho Certo Entre na Ixi, eu fechei o Face? Ah, saco Fechei Vamos lá Com medo de errar Porque eu sei mais ou menos O meu username lá é fácil O link, mas Não vou dar moleza não Vou confirmar aqui É isso mesmo O Sérgio Diniz com dois E no final Fácil Mas não Não quis arriscar, né? Pronto Vamos ver o que mais ele vai pedir Discord Tá Username é Trismegistus4793 Cadê? Cadê? Achei 4793 Ah, agora que é a carteira TrustWallet ou MetaMask? Ei, burro Burrado Tem que ir lá de novo Vamos ver Extensões MetaMask Copiou Colou Enviou Acho que deu certo Vamos lá Balance Olha lá 10 CK Cara, que da hora Velho Que da hora Aí tá aqui os detalhes Twitter Facebook Discord A carteira Se você Com a data errada Nós Voltaremos Certo Mas e agora Cadê meu link? Opa Referrals Aqui Então esse vai ser o link Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Beleza Galera Se vocês puderem me ajudar E entrarem com esse link Eu vou agradecer muito Beleza E eu vou ficando por aqui Que esse vídeo já tá grande pra caramba Agradeço aí a sua participação Agradeço o seu like O seu comentário E Fiquem com Deus E Tchau